Vamos lá! Começamos o capítulo com o Shihiro encarando seu inimigo, depois da grande explosão que ocorreu no local, enquanto o Shiba está dormindo dentro do carro. O vilão reclama que tem que lutar, enquanto o Shihiro pensa no que deve fazer. Ele conclui que deve salvar a Char, e depois confirma se seu oponente possui alguma ligação com as espadas mágicas. Shihiro então usa Enten, fazendo água pingar de sua espada, enquanto o vilão diz que a pirralha já está com ele e que não quer lutar com o Prota. O Prota diz também Kuro, e o peixe simplesmente corta a corda que estava prendendo Char, o que surpreende o vilão com sua magia que parece ter algo nela chamada de Genryoko. Shihiro chama por Shiba, e ele surge se teleportando antes mesmo da Char tocar ao chão. E logo desaparece, e já pede desculpas pelo mal estar que pode surgir para a garota. O vilão percebe que existe mais de um, então quando ele tenta fazer algo, Shiba já havia desaparecido. Os dois surgem dentro do carro, e Char pergunta a Shiba o que havia acontecido, e o mago apenas responde que os pensamentos da garota se reorganizaram e isso lhe acalmou. Shiba questiona a garota se ela estava enjoada, e ela responde que não, o que faz o mago se perguntar como uma garotinha como a Char estava sendo tão perseguida assim. Char questiona se aquilo foi magia que Shihiro usou, e Shiba responde que sim, e a garota responde que quer aprender também, o que faz o mago responder que é algo nada fácil. E ô Geekies, aqui é o LP, e você está no canal do Geek Brasil, fique ligado que esse vídeo contém spoilers do capítulo 4 de Kagura Bashi. Vamos adentrar ao mundo da magia de Kagura Bashi, mas em que haja luz também possui algo parecido. A energia elemental está espalhada em todas as coisas nas seis dimensões, mas por algum motivo os seres humanos não tem acesso a esse poder. Qual será a verdadeira intenção por detrás disso? Você pode ler a Light Novel do Geek Brasil com o link na descrição. Agora vamos lá aprender um pouco mais da World Build, desse mangá que promete demais. Shiba então começa a explicar um pouco para a Char sobre as habilidades e os poderes que o Shihiro estava utilizando. E ele começa a falar ali que esse poder vem de algo chamado de Genryoko, que é a energia da vida que compõe a magia, e ela existe em todos, até na garota, o que lhe deixa curiosa. Volta a focar na luta do Shihiro e o vilão apenas exige para que ele devolva a garota, mas o Prota se recusa dizendo que possui seus próprios objetivos. O vilão fica espantado com o poder de Shihiro, enquanto Char percebe o poder mágico do Prota que é um peixe dourado. Shiba então diz que aquilo na mão de Shihiro, falando na língua ali da garota, era a espada mais forte que existe. Assim, é explicado que a espada mágica consegue absorver o Genryoko e amplifica e elabora o poder com muito mais densidade, algo tão grande que nem mesmo o corpo humano consegue suportar. Quando isso acontece, ela fica exposta e toma uma forma, ou seja, o peixe dourado é uma massa de poder mais poderosa do que a magia. Com uma paginação bem legal do Shihiro com Shiba, o corte do personagem abre caminho para a explicação do doutor do Prota. Então, como vimos, existem magos que conseguem manipular o poder mágico através do Genryoko. Mas, o que a espada mágica faz é absorver este poder que está dentro de cada pessoa e manifestá-lo de uma forma muito mais amplificada. E essa manifestação deve ser algo ligada à alma de cada portador da espada. Já que aquilo que o Shihiro consegue manifestar são os peixes dourados que seu pai havia lhe dado. E que haviam morrido através do ataque que seu pai e ele sofreram há três anos. O corte de Shihiro acaba com a loja cortando ela ao meio e quase corta a cabeça do vilão juntamente. Ele começa a pensar que os ataques do Prota não são apenas Genryoko sendo expelida, mas a própria energia. O vilão então solta que existem outras espadas espalhadas por aí, o que chama a atenção do Prota. O oponente do Shihiro diz que aquela é a sua grande chance para colocar a espada à prova. Shihiro grita questionando onde estão as outras e o vilão apenas responde vai saber. O Prota continua questionando quem estão com elas e o oponente começa a debochar dizendo que Shihiro era um buta amador. Isso porque você só deve perguntar as coisas para seu oponente depois que os vence. E começa a pensar que a espada que Shihiro está portando é uma das que botou o fim à guerra. Ele pensa que está decepcionado porque imaginava mais coisas da espada, já que ela só consegue executar os golpes que Shihiro faz. Não é muito diferente da boa e velha magia. O vilão sente que Char está por perto e grita que vai atrás dela e que Shihiro terá o mesmo fim que sua mãe. Ele continua a gritar dizendo que fará a morte de Shihiro ser tão patética quanto a da mãe da garota. Porque não existe uma morte mais insignificante e patética do que aquela que é para proteger os outros. Isso conecta a minha teoria de que os pais da Char eram um dos espadachinhos originais das espadas mágicas. Da mesma forma que Rokuhira era. Dando ênfase à mãe da garota. Fazendo ali ou pelo menos aqui dá a entender de que a mãe poderia ser essa espadachim. Não necessariamente a mãe e o pai. Mas pelo menos a mãe que tem esse ênfase maior seja o foco para uma antiga espadachim. Shihiro também sentiu a dor das palavras do vilão sobre mortes insignificantes. Daqueles que protegem. Se lembrando ali do falecimento do seu pai. Dessa forma o vilão joga duas bombas para cima do Shihiro que explode toda a rua. Mas o Prota diz Aka. E consegue defender o golpe mostrando um poder absurdo do seu Geniyoko. Shihiro apenas diz que chega de papo furado. Fazendo o vilão se perguntar como ele havia conseguido fazer tal proeza. O Prota apenas diz Kuro mais uma vez. E dispara um corte absurdo. E quase corta o vilão ao meio. E assim ele percebe que Shihiro não estava lutando com toda a sua força que possuía desde o começo. O vilão tenta contra-atacar com mais explosões. O que faz Shihiro saltar caindo em uma armadilha. E acaba ficando amarrado. Por detrás do Shihiro ele apenas diz que pena. Pronto para explodir o corpo do Prota a queimar roupa. Mas assim que Shihiro receberia o golpe. Ele fala Aka mais uma vez. E ao invés da explosão vir na direção dele. Ela é refletida na cara do seu oponente. O que faz Shiba terminar de explicar para Shard. De que a habilidade Aka não é apenas para defesa. Ela absorve e é ativada no uso. Então pelo jeito temos três padrões aqui para os poderes funcionarem através das espadas. Enten libera a circulação de Genryoku pela espada. O que é visto na primeira página antes do Shihiro usar seu poder. Ele acaba falando essa nomenclatura. Depois para atacar ele diz Kuro. Quase como se fosse um comando para amplificar e expelir o Genryoku da espada. E o último comando Aka parece absorver o Genryoku dos seus adversários. E usar contra eles de uma forma amplificada. Então esses três comandos parecem seguir esse padrão. E eu achei essa mecânica muito, muito legal. Shiba continua dizendo para Shard prestar atenção. Mas é quase como se o autor estivesse dizendo ali para a gente prestar atenção nos detalhes. Fazendo dessa forma pegaríamos fácil as habilidades do Shihiro. Como realmente essa mecânica funciona ali no mangá. O vilão cai no chão depois de tomar a explosão na cara. Enquanto Shihiro finaliza sua luta guardando sua espada. Shard se aproxima com o carro junto de Shiba. Dizendo que Shihiro havia feito um belo trabalho. E diz que ele é digno de lhe proteger. O que o prota lhe responde que a garota apenas não possui um troco furado. Mas ela possui uma moeda de troca muito boa. Ela possui pessoas perigosas que estão vindo atrás dela. Que podem lhe levar para perto das espadas. E por isso vai lhe proteger. Shihiro então se volta para o vilão. E diz que tem três perguntas para lhe fazer. E manda na lata sobre quem está com as espadas. Por que estão atrás da pirralha. E questiona onde está a espada mágica chamada de Kuregumo. A espada que Shihiro falou no capítulo passado. A espada que a garota havia comentado no capítulo passado. Infelizmente eu vou ter que esperar a versão em japonês sair no domingo. Para a gente poder ver o nome ali dos kanjis relacionados às espadas. Porque a gurabashi acabou caindo nas mãos dos mesmos varadores que vazam uma pice. E que ocultam as falas dos balões em japonês. Então infelizmente a gente vai ter que esperar até o próximo capítulo. Para a gente ver o significado literal daquilo que é colocado como o nome da espada. Mas se for seguir a lógica dos kanjis terem os mesmos sons que nos furiganás. Porque o nome que é colocado aqui que é traduzido é baseado nos furiganás. A gente não sabe se a forma. Porque pode ter essa mudança. Um kanji nem sempre tem o mesmo som do furiganá. O kanji original. A forma como ele é colocado ali originalmente. Nem sempre tem o mesmo som relacionado ali aos furiganás. Que são colocados da forma como deve ser lido. Mas se a gente for tentar chegar em algo perto. Nós teríamos ali Kuri. Que significa crepúsculo. E o kanji de Gumu. Que significa nuvem. O que bate com a descrição de Char sobre a espada. Já que nós teríamos esse verdadeiro significado. De que seria a nuvem do crepúsculo. A forma realmente do significado dessa espada. Que é algo interessante. Já que bate ali com as informações e com a descrição da Char. Sobre a espada mais forte que existe. Se não for isso. Semana que vem eu trago corrigir o nome para vocês. Sobre o verdadeiro significado dele. Semana passada também a gente comentou. Que uma das influências de Kagura Basti. Parece ser John Wick. E no comentário dessa semana. O autor falou que está querendo um pouco mais de tempo. Para poder assistir. Não sei se é um novo filme. Ou se é para assistir as continuações. Mas ele quer assistir John Wick. Então está bem na cara. Está bem na cara que nós temos realmente um John Wick. Se baseando nos mangás Shonen. Eu acho que era só isso que faltava. Era isso que precisávamos. E vamos torcer para quem sabe um Inception. Ou até mesmo um Interestelar. Chegando no mundo Shonen. Seria do caramba. Mas ver também aqui em Kagura Basti. As expansões dos magos. Vai ser algo muito legal. Eu já imagino muito bem a cena ali inspirada. Sobre o bicho papão. Porque nós o chamamos de Baba Yaga. O bicho papão? Bem. Shihiro não era exatamente o bicho papão. Ele era a pessoa que você mandava para matar o bicho papão. Ai caraca. Esses memes. Quando começar para valer essa contextualização com o John Wick. Cara. O mangá vai ficar algo imparável. Vamos seguir aqui né. Depois de 3 anos ali que o Shihiro estava procurando pistas sobre o paradeiro do que havia acontecido ali com seu pai. Parece que finalmente encontrou um elo fraco na Hichaku. E ele vai aproveitar disso. Provavelmente a mãe da Char é o elo que vai ligar ainda mais Shihiro a garota. E como a história vai andar daqui para frente. A forma realmente de como o Rokuhira era ligado diretamente a mãe ali da Char. E isso vai ser interessante porque provavelmente o Shihiro vai questionar ali a Char sobre quem era a mãe dela. Curti também a mecânica dos poderes mágicos com as espadas. Mas ainda estamos apenas molhando os dedos dos pés. Precisar começar a explicar também um pouquinho mais. Claro que daqui uns 2, 3 capítulos eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Mas vai começar a explicar os contextos relacionados a movimentação e a manipulação do poder mágico. Sem a utilização das espadas. Como que isso vai funcionar. Já dá para ter uma ideia aqui. Mas eu espero que nos próximos capítulos a gente tenha um pouco mais de contextos relacionados a essas explicações. Vamos ver como esse mundo mágico realmente funciona. Quando as espadas e mais usuários de magias entrarem para valer na história. Foi só um gostinho. Foi só a pontinha do que nós veremos. Esse capítulo foi só um gostinho, uma pontinha do que veremos nos próximos capítulos e nas próximas batalhas. Foi só um gostinho.